Só pra zoar, cê tá ligado, mano, que você não vai aguentar Cê é o Pita, não, cê é o Tarzan, então volta lá pra africar Mr. Dan, eu vou vir, mano, até posso superar Mas cê tá ligado, mano, eu venho pra revolucionar Cê tá me encarando, não vai me intimidar Porque eu sou sujeito homem e cheguei pra te matar Se liga, mano, aqui que chego pra improvisar Sou Tarzan, sou da selva e eu vou te arrebentar Então presta atenção que nessa selva de pedra Eu faço o seu fim porque cê é mó comédia Então presta atenção, mano, cê tá ligado, confendo no verso Cê tá ligado, vou acelerado no inverso Porque, mano, aqui representante é o skatista Inverso, porque esse suíte manda aqui na pista Ah, cê não é skatista, cê é diarista Cê fica com essas ideias de pederatia Cê tá falando aí de selva Tá ligado, mano, que agora na batalha nós te encerramos Se liga, mano, aqui que o rap é sincero Peder a tia vai conquistar o Aurélio Pra eu te ensinar Não sabe o que a palavra significa E no meio quer rimar Eu não sei o que significa, não, Trutão Quem tá dizendo é isso, você Eu não disse nada, não Tá tirando palavra da minha boca Tem que tá ligado que as minhas ideias, louco Falou, faltou É muito conteúdo Cê tá ligado, mano, no verso Cê foi, é muito burro Então presta atenção, então deixa eu te explicar Dicionário, Aurélio, você tem que ir lá pra estudar O oferecimento, dicionários da Aurélio Segundo round, violentamente, espanquem-se Violentamente, espanquem-se Pesadamente, espanquem-se Vai, vai, e vai morrer 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 Vai morrer Vai morrer Isso é o que pede A plateia Cê tá ligado? Hoje eu faço isso É mó comédia Porque presta atenção Que eu faço com amor Hip-hop desde sempre Mano, rap, por favor Porque você não tá fazendo Você não tá retribuindo Seu rap dá uma merda Os moleque não conseguindo nem ouvido Se liga, posso até que eu dá uma travada Mas não quanto sua rima Que tá curto ou enlatada É meu mano, na moral Cê tá chapando na levada Então se liga Como eu faço Cê só vem tá decorada O mano lá Deu um pau em você Cê tá ligado Que eu chego Pra matar no proceder O guri lá lá Da avicade E pão Pô E cê tá honrando Ele aí na peita Então pega a referência Cê tá ligado Eu conselho Que cê só quer audiência Cê tá ligado Mano Vê cê aceita Sua derrota Eu sou o Tarzama Não faço a minha história Mas eu vou fugir Do cinema Cê tá ligado Tipo um terror Hoje eu causo a sua cena Ah, aceita a minha derrota Batalha louca Boa Cê tá contando vitória E se ferrou Tá ligado Tudo ao que cê tá falando A batalha não acabou E você tá sendo espancado Não se liga mano Então deixa eu te dizer Que espancado nada mano Olha muito pra você Porque você é aqui Que tá sofrendo Sinto muito mano Mas aqui você já tá saindo perdido Ah, eu não tô sofrendo Tô rimando suave É você que tá falando Que tá me empangando Tá batendo a nave Eu não tô entendendo Você não tá me empangando Até porque eu tô rimando E você tá vendo Uou Vocês ouviram Vocês ajudam a decidir Certo Cardoso terminou então Barulho pro Cardoso Uou Barulho pro Pita Uou Nossa Nossa Barulho pro Cardoso Uou Barulho pro Pita Uou Pita tá na próxima fase Pita tá na próxima fase